Tenho o cheiro do mar Tenho o cheiro do mar Tenho o cheiro do mar Tenho o cheiro da areia E minha pele se faz morena Tenho o cheiro do mar Tenho o cheiro da areia E minha pele se faz morena Tenho o cheiro do mar Tenho o cheiro do mar Tenho o cheiro do mar Para Capoeira Tenho o cheiro do mar Tenho o cheiro do mar Tchau, tchau. E aí 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 E aí